Recém lançada na Europa, chega ao Brasil a nova geração dos caminhões Volvo FH com muita tecnologia e pacote inédito de segurança. A mais recente geração dos Volvos FH, FM e FMX chega ao país poucos meses após ser lançada na Europa. Ainda mais inovadores, os veículos trazem de série um inédito pacote de dispositivos de segurança, novo painel com avançada plataforma digital e aprimoramento de aerodinâmica e conectividade que garantem um consumo de combustível até 5% menor. Com cabines totalmente novas, os novos Volvo, FM e o FMX vem com uma nova versão do IC sistema que utiliza a conectividade do caminhão para identificar antecipadamente a topografia da estrada e escolher as melhores marchas, sempre de forma automática. Nos novos caminhões, o IC já vem pré-mapeado de fábrica, melhorando o desempenho e poupando combustível desde a primeira viagem. Outro avanço vem da própria transmissão eletrônica iShift, que está ainda mais inteligente, com até 5 modos de condução, dependendo do modelo. Conjugado com as melhorias aerodinâmicas nas cabines, o aprimoramento destes recursos de tecnologia e conectividade deixa os caminhões até 5% mais econômicos do que a geração anterior. Todos os veículos ganharam um painel digital de 12 polegadas, com várias possibilidades de telas configuráveis para a conveniência do motorista. Tudo se ajusta ao modo de direção, mostrando na tela central informações necessárias para as diferentes operações. As inovações garantem mais facilidade no dia a dia, como a inspeção automática de pré-viagem, que verifica inúmeros itens, como desgaste de freios e nível de fluido de arrefecimento. O condutor pode colocar o display do GPS no centro do campo visual e também visualizar o peso por eixo do cavalo mecânico e da carreta, entre inúmeras outras opções. Outra inovação é a central multimídia de 9 polegadas de tela sensível ao toque. Com visualização fácil, traz tudo ao alcance da mão e visão do condutor, desde o rádio, espelhamento do celular e toda a parte de comunicação do veículo, até aplicativos, telemetria e muitas outras configurações importantes. Em termos de segurança, um dos aprimoramentos é o piloto automático de descida, tecnologia inédita que permite manter a velocidade programada em descidas de serra ou declives mais longos. O sistema conjuga vários dispositivos, como o potente freio motor Volvo, a transmissão eletrônica iShift e até os freios de serviço do caminhão, acionados de forma automática para não exceder a velocidade máxima estabelecida. No Volvo FH, há agora a opção de faróis de LED com sistema anti-ofuscamento. Agora, a nova linha de caminhões traz de série o pacote de segurança freios eletrônicos EBS. Estes equipamentos garantem uma reação mais rápida dos freios e distribuem a força de frenagem entre os eixos e o conjunto do caminhão como um todo. Eles ainda permitem desgaste menor e mais uniforme de lonas ou pastilhas. Com este pacote, os caminhões possuem sempre freios com acionamento eletrônico EBS para freios a tambor e a disco. Os veículos possuem também controle de tração, freios ABS, auxílio de partida em rampa, luz de freio de emergência e freio de estacionamento com ativação, desativação automática. A nova linha pode receber até oito câmeras auxiliares para melhorar visibilidade. Uma delas chamada de câmera de ponto cego vem instalada na parte interior do retrovisor direito. Já os novos Volvo FM e FMX têm uma nova cabine, inspiradas na nova geração do FH. As cabines ficam maiores, com muito mais espaço e conforto para o motorista. Além disso, a maior área envidraçada proporciona visibilidade extrema 10% maior ao motorista com mais segurança. Além disso, a maior área envidraçada proporciona visibilidade 10% maior ao motorista com mais segurança. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri